Olá minha gente, chegando aqui com mais informações do canal, trazendo detalhes da prisão de um maranhense que praticava crimes pela internet contra vítimas no interior de São Paulo. Maranhense é preso por crimes de extorsão e armazenamento de pornografia infantil contra meninas de São Paulo. Nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, dia 28, um trabalho integrado entre as Polícias Civil do Maranhão e de São Paulo resultou na cidade de Açailândia, a 565 quilômetros de São Luís, na prisão de um homem de 24 anos pela prática dos crimes de extorsão e armazenamento de material pornográfico infanto-juvenil. Com base nas investigações da Polícia Civil Paulista, o preso aliciava crianças e menores através de jogos online incentivando-as a lhes enviar fotos íntimas. Após conseguir as fotos das menores duas, o investigado passava a exigir que as vítimas lhe passasse mais vídeos e fotografias íntimas, chegando a obrigá-las a fazer atos sexuais a distância. De posse do material, o investigado passava a extorquir financeiramente as menores e seus familiares. Após intenso trabalho investigativo da Delegacia de Polícia de Suzano, foram representados os mandados de busca e apreensão domiciliar nos endereços do autor dos crimes, assim como pela prisão temporária como forma de subsidiar mais elementos investigativos. De posse dos mandados, uma equipe da Delegacia de Suzano se deslocou até a cidade de Açailândia, onde recebeu todo o apoio da Delegacia Regional, sendo dado cumprimento às determinações judiciais. Após os procedimentos de praxe, o investigado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde deve ficar à disposição da justiça. As investigações seguem no estado de São Paulo, domicílio das vítimas, a fim de averiguar a extensão das condutas do investigado. A Polícia Civil orienta aos pais irresponsáveis por crianças e adolescentes que monitorem a todo momento as redes sociais e jogos dos menores, pois grupos criminosos têm se utilizado de tais ferramentas para aliciar as vítimas ainda em fase de desenvolvimento intelectual.